Há algum tempo eu escrevi essa reflexão, que é bem curtinha, mas eu acho que serve muito para a gente refletir. As pessoas e as situações têm a importância que você dá. Cuidado para você não estar supervalorizando quem e o que não merece. Reflita você. Toda terça-feira nós temos...